O pessoal tem me repassado que, embora exista, como em todo local, uma criminalidade atuante, é uma cidade relativamente em que o crime está controlado, mas que a gente precisa continuar atuando juntamente com as outras forças de segurança para que isso se mantenha. Exatamente. Uma observação interessante que gostaria de fazer. Lagoa Vermelha, delegado Janquiel, outrora um município pacato, calmo, tranquilo, em que se deixava a chave do carro na ignição, hoje já não dá mais. Hoje vive uma realidade diferente. Hoje a realidade é outra, principalmente a partir do momento que facções criminosas estenderam seus tentáculos, suas ramificações para o município. A quase totalidade dos crimes nos últimos anos aqui em Lagoa Vermelha se configurou como execuções, acerto de contas, envolvendo aí a questão de drogas. Já chegamos a ter, na média, um homicídio por mês, o que para o tamanho de Lagoa Vermelha é altamente preocupante. Repito, pelo tamanho do município. Tem essa informação? Não, eu vou ser sincero, não tinha conhecimento ainda sobre esses números, mas eu entendo e a gente vai procurar trabalhar para evitar que situações assim se repitam. Hoje o grande desafio aí da Polícia Civil, da Brigada Militar, das autoridades da segurança é com relação às facções, né? Elas se disseminaram pelo Estado todo, se espalhando, se espraiando, como se costuma dizer, para municípios menores, né? Porque a origem, via de regra, das facções são centros maiores, cidades maiores, mas que acabaram se espalhando aí por todo o Estado, praticamente. Esse é o grande desafio da Polícia Civil, da Brigada Militar, enfim, de todas as autoridades da segurança. Exato. Na verdade, essas facções são verdadeiras organizações criminosas que acabam se ramificando, como o senhor acabou de falar, buscando o controle da criminalidade, especialmente a questão do tráfico de drogas. Isso. E isso levou membros dessas organizações até cidades menores, como Lagoa Vermelha, e isso dificulta, sim, o trabalho e determina que a gente tenha um maior engajamento e trabalho em equipe com os demais órgãos da segurança pública. E uma outra situação desafiadora que enfrenta a Lagoa Vermelha, delegado Janquiel, é o fato de que é um corredor do caminho da droga. Pega a BR-285, que vem aí de Passo Fundo, ou aqui numa outra ponta que vem de outros centros, Vacaria, etc., e tem a BR-470. São dois corredores. Aí é que, de repente, mora também o perigo. Sim, é também um fator a ser considerado nessa modificação da criminalidade em Lagoa Vermelha. O senhor que atuou durante muitos anos em Erechim, e que é natural de Erechim, como é que a realidade lá é muito violenta? Cidade grande, cidade de um porte maior, sempre apresenta um índice elevado em termos de criminalidade. Ela também sofreu essa modificação em razão das organizações criminosas, mas o pessoal tem atuado lá de forma eficiente e também mantendo em um nível, assim, que a gente pode dizer, controlado. E aí E aí E aí E aí E aí